Agora vamos falar de futebol. Pela Taça Libertadores da América, mais dois times brasileiros entraram em campo nessa quinta-feira. O São Paulo jogou no Pacaembu com o Arsenal de Sarandi da Argentina e mesmo diante da torcida não conseguiu sair de um empate de 1 a 1. O Atlético Mineiro jogando no Independência manteve o 100% de aproveitamento na competição e despachou o The Strongest da Bolívia por 2 a 1.